Oi família, tudo bem com vocês então? Eu sou a Giovanna, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto. Eu estou aqui no Lecanton, no Hotel Fazenda. E eu sempre tô aqui, olha gente, letrisa do Lecanton. Acabei de chegar, tem um tempinho, aí a gente tava esperando pra liberar o quarto. Porque eu saí do colégio e vim direto pra cá. Aí eles já foram na frente, agora estamos aqui. A gente sempre pega o quarto lá atrás, porque nós somos quatro. Só que o quarto é sempre um. Aí eu não me lembro se é no meio, se é muito pra trás. Gente, acabei de chegar aqui no meu quarto com tudo pronto, né? Porque os boys já vieram na frente e organizaram tudo. Organizaram vírgula, né? Só botaram dentro do quarto. Os boys, no caso, é quem? Marcelo e meu pai. Marcelo e seu pai, que tá deitado já. Pernardo e meu pai. Pernardo e meu pai. Vou pegar minha mala, só vou ganhar da minha mala, fofinhos. Eles arrumam a deles. Ó, vou pegar a minha da minha mãe. Aí a mãe tem um brinde, porque as delas tá na minha mala. Mas é só deixar a mala aberta aí, minha filha. Eu vou fazer a deles, sabe? Caraca, tu não vai abrir a mala deles? O quarto em si, galera, é basicamente o closet. O closet é bem grande. Pernardo, bora logo. Tá cagando. Ele tá cagando. Tadinho, Giovanna. E aqui é o quarto, gente. Olha esse quartinho. O quarto é enorme. Televisão, frigobar, mas é bem grandão. Deixa ele quieto no banheiro. E essa mala aqui, ó, bota onde? Essa mala tem uns cosméticos, shampoo, creme, perfume, tudo isso. Você usou uma mala dessa? Não, tem tênis, tem um monte de coisa aí. Mas você pode abrir e botar as coisas dentro ali no banheiro. Então é que eu vou abrir essa aqui. Eu vou abrir essa aqui, botar aqui e vou ir tirando e levando pro banheiro. Essa aqui, galera, são as blusas do nosso novo canal de desafios. Está aqui na descrição do vídeo. Eu quero todos vocês indo lá seguir, ó. A Rochilda é a minha. Olha como que é. Ah, não é minha, não. GG, não tem como. Ó, Family Rodrigues. Olha, vamos lá se inscrever, gente. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito fofinho. Essa aqui é a minha, tá, Bê? Pode, eu procuro outra pra você. Não, essa é do B. Pequenininha. Não, eu acho que essa é a sua mesmo. A do Bernarda. É a laca, mano. Gente, a laca é a laca. 14 anos também. Ah, não tem que apostar porque... Entendeu? Todas aqui fizeram o mesmo tamanho pra mim e o Bernarda, né? Achando que um... É. Eu acho que a sua tinha que ser um pouco maior, tinha que ser 16, né? É, mas eu acho que pode dar em mim também. Ó, vou arrumar agora aqui as coisas. No banheiro, isso. Tem que dar uns cosméticos que a gente trouxe. Ó, shampoo e condicionador. Vou botar lá dentro. Gente, eu amo esses shampoos. São transparentes. Não sei porquê, mas eu acho mais bonito. Vou botar aqui dentro. Vou botar aqui no chumbo. Mas aqui no Leandrão também tem, né? O chumbo, sabonete e condicionador com o peitinho. Preso na parede. Não sou um desejo pra tirar a mateagem, mas também trouxemos o quê? Juvir, urino. Pode faltar. Água mistelar, sabonete, o nosso hidra e o cerro. Não pode falar, galera. Depois a gente começou. Depois que... Bom, então a gente pode falar, né? Mas antes eu trazia tudo naquelas amostras que eu gravava. Era de teste. Era de teste. Aí eu gravava tudo e perguntava o que eu tava usando a casa. Essas amostras. Não tinha embalagem, produto todo. Tinha de cetim, né, galera? Porque eu só durmo com isso. Inclusive, eu prefiro a rosa porque essa aqui é muito agradável. Mas tem que comprar mais, né? Porque essa aqui, olha. Já está toda da rosa, cara. Tem que comprar. Eu paguei dois reais por isso aqui. Deixa meu cabelo maravilhoso. Tem três e tem um. Body Splash, Victoria's Secret, Florada da Boticário, que tá acabando já. Olha só, olha. O mesmo, só Florada Red, esse. Esse que eu vi aqui, gente, que eu não curto muito ele, mas ela não gosta. Eu lembro que ele na Boticário tinha o cheiro, quando tinha lá em casa, mudou o cheiro, sabe? Não gostei muito, não. Mas eu tava na promoção também. Acho que eu comprei porque essa do olho tava barata, então. Esse do Dorante é maravilhoso. Falta assim, cheiro de tudo, né? Faz tita de dente. Por que a gente trouxe três escovas? Então, quando eu fui procurar a sua, tinha tanta escova de dente. Você deve ter umas oito escovas de dente lá no seu banheiro, aberta. São todas as suas. Não, não são todas as suas. Só a hora que a gente ia dar lá, claro. É que foi com preguiça de pegar uma pessoa. Eu falei, cara, eu não sei. Eu tenho qualquer uma, sabe? Eu não quero porque eu caio. Ah, tá bom. É melhor ter só uma, porque quando tem só uma, você pega só aquela. Olha só, eu tenho só uma opção, eu gosto de várias. É? Galera, já arrumei o do lado do quarto e vim procurar meu pai. E fiquem sabendo o que vai ter feito em Halloween, aqui no salão de jogos hoje. Olha ali atrás de você. E eu tô falando, eu tenho muito medo. A Giovana morre de medo de manequim. Vem cá. Vai lá do lado da manequim. Imagina, eu tenho medo, porque eu vi um vídeo, que eles estavam fantasiados. Que, de vez em quando, os manequins, eles estavam fantasiados. As pessoas estavam fantasiadas de manequim. Só que muito real. E eles se mexiam. Eu tenho medo, né? De eles se mexerem também. Olha, tudo decorado. É bem que essa é uma pessoa que vai... Ah, eu amo esse sorvete, mano. É? Então você vai jantar daqui a pouco, sai. Olha, um cadáver. Um cemitério. Mas quem será que morreu? Sabe quem morreu? A inveja, a decepção, a amargura. Essas nuvens parecem até parte da decoração. Parece mesmo. Porque é madeirada. Tá bonito. Galera, acabei de chegar aqui no quarto. Agora eu vou me arrumar pra jantar, são seis e meia. Até todo mundo me se arrumar, umas sete e meia, a gente sai do quarto. Vou ver o meu lookzinho agora, tá esfriando. Então, vou conseguir separar o meu look comigo. O que eu faço que a mulher mala foi a minha mãe. Ah, eu tô com um pouquinho de medo, sabe? De ver a coisa que ela trouxe. E o que eu trouxe, você vai usar. Eu tô com um pouquinho de medo, de me assustar. Eu acho que eu não usei na minha vida. Eu nunca usaria. Aquele conjunto da Zara, sabe? Que eu acho ridículo. É bem a cara dela que eu trago. Qual conjunto? Aquela saiazinha de colégio, colegial. Pois é esse que você vai usar. Eu acho que nem sai do quarto. Você não bota nem a pele fora. Pra ver o sapo, então. E se tiver só essa roupa? Eu vou ficar assim todos os dias. Não tem problema. É um uniforme de colégio, não tem problema. Porque eu não tô nem abrindo aqui o zíper. Não tô conseguindo nem pegar. Aqui, eu tô falando sério, não tá nem... Ah, assim, assim, por cima. Tá tudo ótimo. Eu senti que fosse aprofundar um pouquinho que eu fico com medo. A próxima vez você faz a sua mala. Ah, não. Trouxe roupa inteligente. Roupas que pessoas não mais usam. E o que eu boto agora? Se vira agora. Ô, copinha, você arrumou os looks aqui. Tem que me mostrar. Meu lookzinho vai ser do namorado sagrado do Vasco com a minha calça. Eu tô falando isso. Isso não vai ter nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem o casaco mostarda e o casaco rosa. E tu que eu boto casaco mostarda? Meu irmão falou assim, Giovana, você anda toda desleixada. Agora a roupa que ela mandou... Ai, meu Deus do céu. É melhor eu andar desleixada assim que tá bonito, mas tá simples do que desgastar assim. Que não tá bonito e tá ridículo. Nossa, não tá bonito e tá ridículo. Aqui, pelo menos, tá simples, mas tá bonito. Tá combinando. É, sabe? Tá uma coisa mais... Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que muitos tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Gil Rodrigues. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma